Música Goro de cor, sombra de sonho, de cor De mamiké, de mamiké De bem, de bem me diz De me dizendo assim, serei feliz Serei feliz de flor, de flor em flor De samba, em samba, em sol, de vai e bem De ver, de ver, de ver, pé de capim Beco de penapim, de bem, de vir Amanhecendo assim perto de mim Perto da claridade da manhã A grama, lame tudo em mim, irmão A ramo, sapo, solta de uma raça Coro de cor, sombra de sonho, de cor De mamiké, de mamiké De bem, de bem, de bem, de bem De me dizendo assim, serei feliz Serei feliz de flor, de flor em flor De samba, em samba, em som, de vai e bem De ver, de ver, de ver, pé de capim Beco de penapim, de bem, de vir Amanhecendo assim perto de mim Perto da claridade da manhã A grama, lame tudo em mim, irmão Ramos, sapo, solta de uma raça Perto da claridade da manhã Coro de cor, sombra de sonho, de cor De mamiké, de mamiké De bem, de bem, de bem, de bem De me dizendo assim, serei feliz Serei feliz de flor, de flor em flor De samba, em samba, em som, de vai e bem De ver, de ver, de ver, pé de capim Beco de penapim, de bem, de vir Amanhecendo assim perto de mim Perto da claridade da manhã A grama, lame tudo em mim, irmão Ramos, sapo, solta de uma raça Uma raça O solta de uma raça Grazie mille Grazie